Olá, minha gente! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vou contar pra vocês tudo sobre a minha rinoplastia. Eu vou fazer um passo a passo da cirurgia pra vocês com várias dicas. Eu vou contar sobre um probleminha que eu tive assim que eu sair da cirurgia. Também vou falar quanto que custou no total de tudo. E, claro, vou mostrar pra vocês o antes e o depois. Então, o primeiro passo da cirurgia é a escolha do médico. E é super importante você se sentir seguro e confiante no médico que você tá escolhendo. Eu pesquisei entre os meus amigos, familiares, na região que eu morava. Eu lembro que eu pesquisei no Facebook e até perguntei lá. Galera, me indiquem cirurgiões plásticos que façam rinoplastia. E aí todo mundo me indicou esse médico, então foi com ele que eu fiz. Me senti muito confiante e segura de ter escolhido ele. Depois que você escolhe o médico, você precisa realizar os exames. E aí a minha dica pra você é, se você tem convênio médico, peça para o convênio fazer esses exames pra vocês. No caso, eu tinha o convênio da Unimed e meu médico era particular. Então ele me deu as guias, eu pedi pra Unimed fazer a autorização. Eles fizeram e eu consegui fazer todos os exames por meio do meu convênio. Depois que o médico analisar os seus exames e autorizar a sua cirurgia, vinha a parte mais legal, que é as fotos por antes e depois. E eu lembro muito bem desse dia, porque eu tava muito feliz e muito animada de ir lá tirar as fotos e de curtir esse momento. Eu vou mostrar pra vocês como foi. Então, depois de tudo finalizado, depois de uns dois meses, mais ou menos, no meu caso, eu fui pro dia da cirurgia. E eu tava muito animada, muito feliz, confiante. Claro que eu tava com um medinho assim, né? Eu vou até deixar uma foto aqui pra vocês desse dia, lá no hospital. E eu tava nervosa e tudo mais, pra ver o resultado, enfim, pra tudo. E depois que eu voltei da cirurgia, a sensação que eu lembro foi de estar com essa parte bem anestesiada, assim, sabe? Como se eu nem sentisse, sabe? Como se eu tivesse com o nariz entupido, assim. E um tampão, né? Você fica com um tampão aqui. E eu lembro de ficar meio assim, sabe? Tipo, o que tá acontecendo durante um tempão, até eu voltar pra realidade. E aí, tava tudo certo pra eu ir embora nesse mesmo dia. Tava, tipo, tudo certinho. Porém, eu não conseguia comer e nem beber água. Toda vez que eu tentava, eu colocava pra fora. Porque, durante a cirurgia, eles colocam um tubinho, né? Pra você respirar na garganta. E, no meu caso, machucou um pouco, que é normal, machuca mesmo. E tava, né? Tipo, eu não conseguia voltar, basicamente. Eu não conseguia me alimentar. Então, eu tive que ficar mais uma noite no hospital. E aí, foi horrível. Passaram várias coisas na minha cabeça. Eu fiquei muito preocupada, porque, né? Não voltava, não conseguia comer e me alimentar. Enfim, eu lembro que eu fiquei bem preocupada. Mas, meu médico foi lá me ver. E ele falou que isso é normal, pode acontecer. É uma reação do corpo. Mas, que a cirurgia tava tudo bem. Que tava tudo bem comigo. Que era só mesmo esperar a recuperação. E eu dormi no hospital exatamente por isso, né? Pra recuperação ser 100%. E eu poder ir pra minha casa bem. E aí, foi uma noite tranquila, né? Chatinha. Porque as enfermeiras vêm ficar dando remédio e tudo mais. Aí, no outro dia, eu já tava melhor. Já tava conseguindo me alimentar. Já agoniada, tá embora, né? Quero embora, quero embora, quero embora. Aí, o médico foi cedinho me ver e me deu a alta. E aí, na minha casa, basicamente, de pós-operatório. Comidas mais líquidas. Então, sopa, sorvete, suco, né? Vitaminas. E muito gelo aqui no olho, né? Porque a gente fica muito com hematomas aqui embaixo. E o nariz também. Fazer todas as lavagens e as limpezinhas. Porque tinha ponto aqui dos dois lados, no meu caso. E aqui no meio. Então, tem que estar toda hora limpando. E eu limpava três vezes mais. Porque a minha cicatrização não é boa. Então, eu ficava nesse procedimento sempre. Tipo, o dia inteiro. Gelo. E as limpezas. Então, eu fiquei mais ou menos em casa. Durante uma semana do pós-operatório. E eu vou deixar pra vocês aqui. Um pouquinho do que foi esses dias pra mim. Dá oi. Primeira visita que eu tive. Avisa. Não é? É. Não é? Não é? Então, vocês viram que eu limpava bastante cuidado do meu nariz. Recebi visita da minha avózinha. Fui lá lavar o cabelo. Porque não pode molhar o rosto. Então, fui no salão lavar o cabelo. E quer mais? E foi isso. Minha primeira semana. E aí, logo em seguida, já fui no médico. Pra poder tirar esse curativo grandão que tava aqui. E também os tubinhos. Porque você fica uma semana com dois tubos aqui, né? E eu tava super ansiosa pra isso. Então, fui lá. O médico tirou tudo. Vi minha cicatrização. Que estava perfeita. E aí, ele me colocou só um... Tipo um band-aidzinho. Assim. Ele falou. Ó, quando você chegar em casa. Você pode lavar seu rosto. E aí, você tira o band-aid. E você se vê. E aí, gente. Foi a tristeza. Porque a hora que eu tirei aquele band-aid. De cara. Meu nariz tava parecendo uma bola, assim. Parecendo nariz de palhaço. Tava horrível. 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 E enorme, sabe? E eu lembro que eu fiquei muito triste esse dia. Eu fiquei muito triste mesmo. Até chorei. Mas... É um processo natural. O nariz inchar muito durante a cirurgia. Então, ele fica, tipo... Bem maior do que ele já é. Do que você acha que ele é. Então, vou deixar até uma foto aqui pra vocês verem esse dia. Triste pra mim. Enfim. E... Depois, com o tempo, assim. No outro dia, eu já vi uma diferença. E aí, eu fui vendo várias diferenças durante o tempo. Assim, de forma rápida. Comecei a fazer a drenagem. Porque tem que fazer a drenagem facial. E... E tomei cuidados, assim, né? O máximo de cuidados possível. Como tava na época da pandemia. Eu ficava usando uma... Como se fosse uma plaquinha, assim. Pra trabalhar, sabe? Vou deixar uma foto aqui também. Pra vocês verem. Porque eu não podia colocar a máscara. E esse foi o meu processo de pós-operatório. E aí, vamos pra parte que interessa. Que é quanto que custou a minha cirurgia plástica. Quanto que eu gastei no final de tudo. E aí, eu queria falar pra vocês. Que cada coisa. Como, por exemplo. O honorário do cirurgião plástico. O anestesista. O hospital. Os remédios. Eles são pagos de formas separadas. Então, tem coisas que você consegue, por exemplo, parcelar. O hospital mesmo, você consegue parcelar. O meu médico, ele poderia fazer cirurgia em três hospitais diferentes. Com valores diferentes. E eu optei pelo que eu me sentia mais confortável. Mas, é sempre bom você saber disso. Porque essas escolhas podem interferir no valor total da cirurgia. E o meu valor total foi na média de 25 mil reais. Mais ou menos. Isso com tudo. Desde o médico. Dos honorários do médico. Até os remédios. O hospital. Que eu fiquei a mais. Eu fiquei um dia a mais. Como eu contei pra vocês. Então, esse foi o valor médio total. Não é um valor barato. É um valor expressivo, sim. Mas, eu acho que tudo vai dos nossos sonhos. Dos nossas vontades. Eu, por exemplo, eu tinha vergonha de sorrir. Então, todas as fotos eu ficava assim. Porque eu tinha muita vergonha de sorrir, assim. Pros outros. Pra mim mesmo. Porque o meu nariz abria muito. E me incomodava. Então, foi totalmente a realização de um sonho. Que valeu super a pena. E eu vou deixar uma foto aqui de antes e depois pra vocês. Algumas fotos aqui que vai rodar. Eu senti muita diferença. Tem um vídeo também no meu Instagram. Vão lá ver que tá bem legal. Que é o antes e depois mais imediato, assim. Ficou muito bom. E aqui pra vocês. É, ele hoje. Vou chegar pertinho aqui da câmera. Pra mostrar pra vocês. Como que ele ficou. De frente. De lado. E aqui. Minha cicatriz. Com só um pouquinho. E aqui também. E esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar um like. De se inscrever aqui no canal. Que é super importante pra mim. E também de me seguir lá no Instagram. Onde eu posto bastante coisa sobre a minha vida. Como é o dia a dia aqui na Irlanda. E muito mais. Um super beijo. E até a próxima. E aí E aí